Olá pessoal, aqui fala André Sugai e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma coisa bem interessante que eu encontrei. Foge um pouquinho do assunto aqui do canal, mas está relacionado a Photoshop, então vale a pena a gente registrar aqui e deixar esse vídeo aí para quem tivesse essa mesma necessidade aqui. Recentemente eu procurei aí na internet os updates para o Photoshop CS6, que é um Photoshop bem antigo, mas eu ainda gosto bastante de usar ele. Essa página aqui é voltada só para quem tem Mac, então se você tem PC, essa página aqui não vai te ajudar, mas quem tem Mac, aí utiliza Mac e utiliza versões antigas do Photoshop, pode acessar esse link aqui, eu deixei o link aí na descrição do vídeo. E aqui nesse link é uma página bem antiga da Adobe, mas eles ainda mantêm essa página no ar e essa página aqui possui todos os updates da versão CS6 do Photoshop, do CS5. Você encontra aqui muitos updates de versões antigas do Photoshop, é o CS5, CS4, versão CS4, o Camera Roll 5.5, 5.4. Então, se você está com o seu Photoshop desatualizado, aí é uma versão muito antiga, você pode entrar aqui nessa página para você aplicar os updates baixando da página oficial da Adobe. E eles têm aqui até o Photoshop 5.0, um Photoshop bem antigo, esse update aqui do Photoshop LE Classroom. Isso aqui eu acho que é um PDF, mas aqui a versão 5.02 do Photoshop, ó, é para português, foi postado dia 5 de outubro de 1999, essa aqui até a anterior, ó, 12.04 de 98, ó, tem coisa de 1.07 de 2000, muita coisa antiga aqui, mas se você tem um computador mais antigo e esteja rodando aí uma versão mais antiga do Photoshop, vale a pena visitar essa página aqui para ver se o seu Photoshop está, pelo menos, rodando com os últimos updates. Então, se você utiliza Mac e utiliza uma versão antiga do Photoshop, dá uma olhada nessa página aqui e baixa os updates aí para atualizar a sua versão, pelo menos para rodar ela na última versão que a Adobe disponibilizou. E se você utiliza PC, eu ainda não tenho o link para essa página de downloads de updates, mas se alguém tiver aí, alguém tiver assistindo e tiver esse link, deixa aí na área de comentários aí que vai, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aqui no canal. Então, galera, o vídeo de hoje era esse, espero que vocês tenham gostado dessa dica, tenham gostado do vídeo, se vocês curtiram, por favor, deixa aquele joinha aí, compartilha nas redes sociais, marquem os amigos, comentem. Se você não for inscrito ainda, clica no botãozinho vermelho aí para se escrever, a gente tem vídeos todos os dias aqui no canal, são dois vídeos por dia, um no comecinho da tarde, falando sobre Photoshop, um tutorial, uma dica, uma indicação de download, pode ser uma dica como essa aqui que eu mostrei, que eu acabei de mostrar para vocês. E no final da tarde, é sempre uma indicação de um site interessante aí, voltado sempre para a área de design. Então, se você estiver vendo esse vídeo pela nossa fanpage lá do Facebook, aparece lá no nosso canal no YouTube, clica lá na abinha de vídeos que vocês vão ver uma tonelada de vídeos relacionados a Photoshop, tem mais de mil vídeos, muitas coisas aí para vocês se aprofundarem. E se você estiver vendo do YouTube e quiser conhecer nossa fanpage lá no Facebook, o link está na descrição do vídeo, e na descrição do vídeo também vocês encontram o link para o nosso blog, para as redes sociais, para o nosso apoia-se e muito mais. Então é isso aí galera, muito obrigado e até a próxima! O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutor S Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso apoia-se está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutor S Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço! Tchau!